Música Vocês amanhã, respeito e marcha a dor Que marquemos, galera, ao vivo A moleque Puxa, veneno, a galera É verdade Oh, barbaridade Quem tem amor tem saudade Quem não tem passado é vade Com mina de porco Ela vai de carro e de puta A goiagem no chão do Gustavo Lima É boba A torcida do Gustavo Lima Botando o Brasil e põe os barulhos Eu sou o dito Que sofre da dor De chorar e casar Mas não se empregarei Eu passo até a minha boca Bom dia, sou o Manuel Gustaveiro na veia Se inscreva em nosso canal Dá like, comenta, compartilha Ajuda a gente aí a crescer Um abraço pra vocês Que Deus abençoe Tchau 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 Tchau